PENDURADOS Passado no semáforo sem nunca parar Berrando para a cidade a canção Saca ou saca, rolhas, abre o garrafão Viver sem vinho não presta Saca ou saca, rolhas, abre o garrafão E vem fazer uma festa Saca ou saca, rolhas, abre o garrafão Viver sem vinho não presta Saca ou saca, rolhas, abre o garrafão E vem fazer uma festa A praia estava cheia até à beira do mar De maldas queimam até perpultadas Mal a gente chegou, foi um toca a nadar Cada um com a sua miúdade Mas cedo se acabou que se queria beber Nem cola, nem cerveja à pressão Água! A lei fica na praia, não pode acontecer Para lá sai de mergulho a canção Saca ou saca, rolhas, abre o garrafão Viver sem vinho não presta Saca ou saca, rolhas, abre o garrafão E vem fazer uma festa Saca ou saca, rolhas, abre o garrafão Viver sem vinho não presta Saca ou saca, rolhas, abre o garrafão E vem fazer uma festa Saca ou saca, rolhas, abre o garrafão E vem fazer uma festa Saca ou saca, rolhas, abre o garrafão E vem fazer uma festa Saca ou saca, rolhas, abre o garrafão E vem fazer uma festa Saca ou saca ou saca, rolhas, abre o garrafão Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Pobre é oi, são como os beijos que levo Pobre é oi, da boca do meu amor Ora zumba na caneca Ora na caneca zumba O diabo da caneca toda a noite Ora zumba nas caneca zumba O diabo da caneca toda a noite Pobre é oi, da boca do meu amor Pobre é oi, da boca do meu amor Ora zumba na caneca Ora na caneca zumba O diabo da caneca toda a noite Pobre é oi, da boca do meu amor Viva a festa da diabo Pobre é oi, da boca do meu amor Viva todos quantos Pobre é oi, da boca do meu amor Ora zumba na caneca Ora na caneca zumba O diabo da caneca toda a noite Cata pumba, cumba, cumba Cata pumba, cumba, cumba Cata pumba, cumba, cumba Cata pumba, cumba, cumba